Quanto mais tempo passa mais lembro do meu passado Onde a inocência reina e eu era um renegado Hoje fui aceito e vivi sintonia Com todas suas canções, rádio pura, alegria Alegria mascarada, essa sim eu chamaria Onde todo o sorriso como canto soaria Pessoas mascaradas já antes da pandemia Vivem agora abraçados como o outro era dizia Onde todo o sorriso como canto soaria Onde a inocência reina e eu era o mais voado Hoje fui aceito e vivi sintonia Com suas maldições, rádio pura, alegria Alegria mascarada, essa sim eu chamaria Onde todo o sorriso como canto soaria Pessoas mascaradas já antes da pandemia Agora caem nas calçadas diante da minha ira Onde a inocência reina e eu era o mais voado Onde a inocência reina e eu era o mais voado Onde a inocência reina e eu era o mais voado Onde a inocência reina e eu era o mais voado Obrigado.